Salve, Zona! O que VCEs acharam do Araújo HJ? Critiquei MT já, mas o cara tá bem demais. É, o Galvão vai perceber que o Galvão tem dificuldade com a internet, né? O muito, vocês, mas tá tudo bem. E eu queria saber o que você acha do Luiz Araújo, então, Renan. O que vocês acharam do Luiz Araújo hoje? Gente boa, Vera, pô. O moleque é maneiro. Ele atuou numa posição diferente, né? O que foi? Ele atuou numa posição diferente. Tá fazendo pergunta lá, caralho. Má vontade do caralho. Respondeu o Tito. Ele... Faço das palavras do entrevistador. Você perguntou e já respondeu, né? A resposta do maluco. Cara, assim, ele jogou numa função diferente hoje, no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho até que... Sei lá, todo mundo ficou um pouco mais à vontade ali pra trocar de posição. Mas no primeiro tempo, ele participa decisivamente dos dois lances, dos dois gols, cara. Ele bate a bola parada com... com perfeição ali, né, cara? Acho que ele é um dos melhores que a gente tem, cara. Batedor ali de falta lateral, descanteio. Bateu bem. Lateral é sacanagem. Não, não. Falta lateral que eu falei, pô. Falta lateral. Não, não. Falta lateral. Não, falta lateral que eu falei. Falta lateral que eu falei. Falta lateral que eu falei. Falta lateral. Falta lateral. Falta lateral melhor do que o Wesley. Concordo. E no segundo gol, cara, ele que dá um passe importantíssimo ali pro Wesley, que faz uma ultrapassagem por fora, né? Ele corta um caminho ali. E aí nasce o segundo gol, pô. Então, assim, pra mim a atuação dele foi... É porque a gente vai falar daqui a pouco dos melhores e piores, eu acho, né? Pelo menos rapidinho ali. Mas pra mim a atuação dele tem um destaque gigante. Tem um destaque gigante porque ele tava numa função que ele não é habituado a fazer no Flamengo. Conseguiu fazer bem, relativamente bem. Teve alguns momentos até que ele tava na construção inicial das jogadas ali, recebendo a bola dos volantes, se desvencilhando, dando uma segurada no jogo, sofrendo algumas faltas ali pra poder dar uma esfriada no jogo quando o Flamengo tava tendo aquela... Tava sofrendo a pressão na saída de bola. Cara, pra mim ele é um jogador que tem ido muito bem, tem aproveitado relativamente bem. Nos jogos em que ele começa, às vezes é pior do que quando ele entra, mas eu acho que no jogo de hoje essa regra não aconteceu. E assim, infelizmente quando chegar... Quando acabar a Copa América aí, né, cara? A gente vai acabar colocando esse maluco no banco. Com alguma dose de injustiça ali. Mas é bom a gente saber que vai ter esse maluco à disposição quando a gente precisar, cara. E vai precisar. Foi o que o Arthur falou um pouco mais cedo aí na live. Vai... Geral vai jogar, mano. O Ortiz vai jogar. Fabrício Bruno vai jogar. Pulgar. Alan, Dela Cruz. Se chegar o Marcos Antônio vai jogar também. Vai ter espaço pra todo mundo, mano. O Flamengo tá em três competições. Eu acho que tem chance do Flamengo avançar bem em todas elas. Quem sabe até ser campeão de tudo aí. Eu acho que dá pra gente ficar bem contente aí com essas atuações. E o Luiz Araújo, por mais que ele tenha dado uma pequena oscilada em algum momento, eu acho que é muito injusto a gente amplificar mais isso do que o mérito das boas atuações. E assim, né, Arthur? Pra completar, até que o Renan tava falando sobre o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, não. Perdão. Sobre o Luiz Araújo. Ele, mesmo mudando de posição, ele consegue permanecer muito participativo no jogo. E por conta dele conseguir fazer essa nova função, abre uma oportunidade pro Tite voltar o Gerson pro lado direito, que é onde ele tava rendendo muito. E o Gerson consegue dominar aquele canto do campo a ponto de conseguir potencializar o próprio Luiz Araújo e o próprio Wesley, né? Então essas micro variações, não tão táticas, né? Porque não mudam a formação, mas micro variações que conseguem fazer jogadores apresentarem mais em novos lugares do campo, né? Isso tem sido também uma outra marca carimbada do Tite até aqui, né? Cara, principalmente com a questão do Léo Ortiz jogando de volante, o Léo Pereira jogando de lateral. Então, assim, é num momento de dificuldade que você descobre as saídas, né? Às vezes bate aquele desespero de o que a gente vai fazer sem o lateral esquerdo? O que a gente vai fazer sem o jogador tal? E o Tite tem conseguido se reinventar e reinventar um Flamengo que, dentro do desmantelado que está, consegue se manter na liderança e com muito mérito, com louvor, né? A manutenção na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo foi um pouco disso. Luiz Araújo, ele até começa o jogo um pouco nervoso. A gente até cita isso no início da transmissão, no primeiro tempo, que teve algumas bolas que ele recebeu, bateu na canela e a gente perdia a posse. Um certo nervosismo natural da partida e de alguém que está fora da posição de origem. Mas, aos poucos, um Flamengo que vai entendendo a partida, consegue o primeiro gol, consegue fazer as situações acontecerem. E o Luiz Araújo mostra que consegue ter, sim, uma capacidade de realizar outra função sem ser aquele pontinha burro. Que é a forma que todo mundo gosta de nomeá-lo, né? Não só ele, mas como os outros pontas que jogam no futebol brasileiro ou até mundial, né? Mas o Luiz Araújo fez uma boa partida, mais uma boa partida. Assim como o Wesley, também, mais uma boa partida ali na lateral direita. Só fazendo a observação do Renan. Aquele passe do Luiz Araújo para o Wesley é um passe, na intenção do Luiz Araújo, de fazer o Wesley, sim, passar por fora do zagueiro do Atlético, só que o passe sai curto. O Wesley, num movimento genial, antecipa e faz por dentro esse movimento, antecipando o passe errado do Luiz Araújo, não errado, mas curto do Luiz Araújo, fazendo o Wesley sair na boca do gol. Finalizou de canhota, né? Do jeito que dava. Acertou a trave e o Carlinhos estava no lugar certo e na hora certa para empurrar a bola para o fundo da rede. Mas só ilustrando que o Luiz Araújo, sim, conseguiu realizar uma boa partida ali, jogando pelo meio. E, alguma outra hora, revezando até com o Gerson, a função. O Gerson raramente caiu pelo meio de campo, mas ficando na ponta direita. Mas, ainda assim, contribuiu muito para o crescimento da equipe durante a partida. E o Luiz Araújo conseguiu somar, dando aquilo que a gente mais percebe no futebol do Luiz Araújo, que é a entrega, né? A gente pode reclamar de muita coisa do Luiz Araújo. É um jogador que, às vezes, toma uma decisão errada. Às vezes, é um jogador que demora para tomar a decisão. Às vezes, é, sim, aquele pontinha burro. Mas a bola parada que o Renan citou, ele está muito bem. Já tivemos um gol de escanteio com a assistência dele, né? Com a cobrança de escanteio saindo dos pés dele. Tivemos, agora, esse cruzamento para a área na cobrança da falta. E o Luiz Araújo, o tempo todo, marcando, recompondo, ajudando muito o time do Tite, que preza a marcação quando o Flamengo está sem a bola e preza o top de passe e a criação quando tem a posse da bola. Então, muito importante a participação dele em mais uma partida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma